Senhor, chamaste-me aqui estou, chamaste-me aqui estou A próxima sexta-feira, dia 19, Solenidade do Sagrado Coração de Jesus seria ordenado diácono por nosso serviço, Dom João Justino essa etapa para mim não significa concluir, não significa que estou recebendo diploma sim uma porta que se abre para uma nova fase da minha vida e da minha caminhada vocacional ser diácono eu entendo que eu agora serei o primeiro servidor de todo o povo serei aquele que estarei ligado diretamente ao bispo e ao padre que estou colocado para ser o seu colaborador então como diácono assumimos uma missão, primeiro de proclamar a palavra de Deus cuidar da liturgia e também cuidar do povo de Deus quando se institui os diáconos no Novo Testamento, os atos dos apóstolos se institui porque se necessitava de um cuidado especial com as viúvas e os órgãos eu entendo que ser ordenado diácono é para ser servidor do povo e não ser um servidor qualquer e de qualquer jeito como lendo escolhi servir ao Senhor com alegria e entendo que este meu serviço agora como diácono deve ser feito com alegria e disponibilidade está para servir não apenas como ministro ordenado mas como aquele que representa o caldo Cristo que se inclina para lavar os pés dos seus discípulos agradeço a todos vocês que durante este tempo rezaram com o nome aqueles que colaboraram todo o primeiro domingo do mês ajudando com a sua oferta generosa que colaborou não apenas com a minha formação mas com a formação de tantos outros e que ainda ajuda na formação dos meus irmãos seminaristas e convido você que está em casa você que durante este tempo rezou comigo em preparação para a minha caminhada vocacional, para o meu discernimento a acompanhar a minha ordenação diaconal pelas mídias sociais de nossa arquidiocese de Montes Claros também de nossa Catedral Metropolitana no próximo dia 19 às 18h30 então será um momento de muita graça um momento de muito louvor a Deus pelo dom da vocação por ele que me chama primeiro ao serviço enquanto diácono e mais à frente ao serviço enquanto presbítero de nossa igreja particular muito obrigada mas também de nosso ativo ativo caminhada 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 caminhada